Bom, queridos, eu convido você a abrir sua Bíblia agora no Salmo 117. Salmo 117, leia comigo, por favor. Ele fica bem próximo ao Salmo 119, então nós temos o menor capítulo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, com 118 no meio. Salmo 117, leiam todos juntos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como eu falei, nós vamos falar sobre missões. E o nosso tema é missão e missões. Talvez você ache que é a mesma coisa. Nós vamos ver se há realmente diferença. Para começar, nós vamos, todo esse mês, todas as quartas, nós vamos estar falando sobre alguma coisa relacionada a missões. E hoje nós vamos definir esses termos e observar algumas coisas importantes para que nós não venhamos a confundir os dois conceitos. Pelo contrário, venhamos a cumpri-los de maneira certa. Missão e missões. Se eu perguntasse para você qual é a missão da igreja, o que você responderia? Não é pergunta retórica, pode responder. Qual é a missão da igreja? Prega o evangelho. Alguém fala diferente? Adorar a Deus. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é a adoração a Deus. Nós nascemos para adorar a Deus. E certamente adoramos a Deus obedecendo. E se adoramos a Deus obedecendo e dentro dos seus mandamentos fala que a gente precisa pregar a palavra, então faz parte da adoração pregar a palavra. Mas a missão da igreja é adorar a Deus. E missões? Como poderíamos definir missões? Agora sim. Missões. Quando a gente fala sobre missões, missionários, geralmente a gente lembra do quê? De pregar a palavra, né? E pregar a palavra, né? E fazer discípulos de todas as nações, né? Batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas por que nós fazemos isso? Por que decide? Em adoração. A adoração é a missão da igreja. E quando nós fazemos missões, é para alcançar aqueles povos que não adoram a Deus. É para buscar os adoradores que estão espalhados por toda a face da terra que precisam ouvir o Evangelho. Para se tornarem adoradores. John Piper tem um conceito muito interessante. Ele diz assim, missões não são o alvo final da igreja. A adoração é. Missões existem porque a adoração não existe. Você vai para um lugar. Não existe adoração a Deus. Então, missões é para aquele lugar. Porque não existe adoração a Deus ali. A adoração é o grande alvo. Não missões. Porque Deus é o propósito final. Não o homem. Observe que mesmo quando nós vamos pregar o Evangelho a uma nação, a uma tribo, a uma etnia que não conhece o Senhor Jesus, o alvo não é o homem. O alvo é a glorificação a Deus. O alvo é a adoração a Deus. O alvo é que aquele povo, aquela tribo, aquela etnia, aquela nação, louve a Deus. Glorifique a Deus. Adore a Deus. Aí está a diferença. A missão da igreja é adorar a Deus. As missões é justamente levar aquele povo, o conhecimento do Evangelho, para que eles adorem a Deus. Então, o propósito final de tudo é a adoração a Deus. A adoração a Deus. Quando o Simonton, ele estava um pouco ainda indeciso, mas aí decidiu vir para o Brasil. Ele decidiu vir porque ele sabia que aqui era uma nação nova e que precisava ouvir o Evangelho. Já tinha passado alguns evangélicos por aqui. Em 1835, veio um grupo de metodistas, mas acabou não dando muito certo. Em 1855, veio Robert Calley para cá, com a sua esposa Sarah Calley. Nós temos vários hinos dela no nosso cenário. E ele foi muito importante na adaptação de Simon. Não estou aqui. Mas havia muita obra para se fazer. Nós sabemos que o nosso país é um país de dimensões continentais. Não tinha condições de um ou outro. Precisava de mais pessoas. Porque aqui precisava conhecer o Evangelho para que os adoradores fossem alcançados. Os adoradores de Deus, que Deus escolheu antes da fundação do mundo, precisavam ser alcançados. Precisavam conhecer o Evangelho para que eles pudessem adorar a Deus. Então, queridos, as missões não são o alvo final da igreja. Mas elas fazem parte da adoração a Deus. Fazemos missões com o intuito de adorar a Deus e de levar outros a adorarem o verdadeiro Deus. Sendo assim, observando isso, Tiago Santos, ele diz da seguinte maneira, Sem o Evangelho, os homens não poderão ser salvos e não se tornarão adoradores de Deus. Por isso fazemos missões. Por isso fazemos missões. Sem o Evangelho, como que os homens podem conhecer a Deus? Não tem de como. Vamos lá em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. A partir do verso 13, diz assim, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele começa as perguntas de Paulo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ele está fazendo alusão ao texto de Isaías, profeta Isaías. Mas nem todos obedecerão ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, em adoração ao Senhor, Para que os povos possam invocar o nome do Senhor, Para que os povos venham a louvar o nome do Senhor, Para que os povos venham a engrandecer o nome do Senhor, Nós precisamos pregar o Evangelho a eles. Nós já adoramos o Senhor. Para que eles possam adorar o Senhor, É necessário pregar o Evangelho de Cristo. Mas o que é o Evangelho? Às vezes nós falamos sobre o Evangelho, E às vezes as pessoas, Por mais interessante seja, Às vezes não conhecem o contexto, O que é o conceito do Evangelho? O que é o Evangelho? É pegar a Bíblia e ler o texto e tal? Não, queridos. O Evangelho é o Senhor Jesus. O Evangelho é a pessoa e obra do Senhor Jesus. É esse o verdadeiro Evangelho. Quando você fala de quem é Jesus, E o que Ele fez por nós, Você está pregando o verdadeiro Evangelho. Não é pregar a igreja, Não é anunciar a igreja. Ah, eu estou pregando o Evangelho para o meu colega. Como é que você está pregando? Ah, eu estou falando para ele lá na igreja. Tudo bem, que bom que você está convidando. Mas convidar ele para vir à igreja, Não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é você falar de Jesus. O que Ele é, quem Ele é e o que Ele veio fazer. Esse é o verdadeiro Evangelho. É essa, quando você faz isso, Você está cumprindo com a missão de adorar o Senhor, Completando-a com as missões, Que é pregando o Evangelho, Aquele que não é adorador do Senhor. Então, queridos, Sem o Evangelho, Os homens não poderão ser salvos, E não se tornarão adoradores de Deus. Observem que, portanto, O Tiago Santos quanto John Piper, Convergem para o mesmo assunto. O propósito final, A adoração. A adoração. Então, cumprindo a missão, Como é que nós cumprimos, então, A nossa missão, Tendo em vista, Adorar o Senhor, E como adoradores, Buscar outros adoradores. Duas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, Brevemente. A primeira, Cumprindo a nossa missão, Conhecendo o Evangelho. Nós precisamos conhecer o Evangelho, Para nos aperfeiçoarmos na adoração. Queridos, Não tem como você adorar, Aquilo que você não conhece. É possível isso? Como você vai adorar a Deus, Se você não conhece a Deus? Como você diz que é um adorador de Deus, Mas quando alguém pergunta para você, Quem é Jesus? Você simplesmente responde, Jesus é tudo. Que tudo é esse? Destrincha esse tudo. Você consegue fazer isso? Aí você começa a balançar, né? É, Não, sempre ouvi que era tudo. Se ele é tudo, Ele é tudo mesmo? Você vive como se ele fosse tudo na sua vida? Você diz que ele é tudo. Você vive como se ele fosse realmente tudo? Como ele dividisse todos os passos da sua vida? Sua vida profissional, Seu casamento, Seus relacionamentos de amizade, Sua profissão, Sua, 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 Sua devocional, Ele que rege tudo isso. Nós precisamos entender isso e viver isso, queridos. Para que sejamos verdadeiros adoradores. E à medida que nós vamos conhecendo o Evangelho, À medida que nós vamos conhecendo quem o Senhor é, Certamente, Seremos adoradores. Certamente, Aperfeituaremos a nossa adoração. Olha o risco que é não conhecer o Senhor. Vamos lá em Oséias, Capítulo 4, Verso 6. Oséias, Capítulo 4, Verso 6, Diz assim, O meu povo está sendo destruído. E por que o povo está sendo destruído? Ele continua, Porque lhe falta o conhecimento. Porque lhe falta o conhecimento. E aí, agora o Senhor vai dar uma advertência aos líderes, Aos sacerdotes. Quando Ele diz assim, Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, Também eu te rejeitarei, Para que não sejas sacerdote diante de mim, Visto que esqueceste a lei do teu Deus, Também eu me esquecerei de teus filhos. O meu povo está sendo destruído, Porque lhe falta conhecimento. O Senhor ouviu o clamor do povo, Quando estava lá no Egito, Porque aquele povo já estava se aculturando, Já estava se amoldando a cultura egípcia. Já estava se acostumando com as coisas. E nós podemos ver isso no meio do deserto. Quantas vezes eles reclamaram, Mesmo vendo grandes maravilhas, Eles ainda sentindo saudade, Até das cebolas. Melões, pepinos, Até das cebolas eles sentiam falta. Eu falo isso porque eu não gosto de cebola, né? Mas, para quem gosta, né? Talvez sinta falta também. Eles gostavam. Já estavam sentindo falta, Daquela comida do Egito. Até da comida. De tão amoldados a cultura que eles já estavam vivendo. É por isso que o povo de Israel foi liberto naquele período, Porque já estavam perdendo a noção de quem era Deus. Ainda que ainda o clamasse. Mas já sem uma noção exata de quem era o verdadeiro Deus. De quem era. E o Senhor levou eles para o deserto para ensinar-lhes quem ele verdadeiramente era. O meu povo está sendo destruído. Porque lhes falta conhecimento. Se nós queremos adorar o Senhor, De fato e de verdade. Em espírito e em verdade. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. A palavra que revela quem Deus é. Para que possamos adorá-lo da maneira que Ele quer. E não da maneira que nós queremos. Esse é um grande problema que nós temos hoje. Adorar o Senhor do jeito que a gente gosta. E achando que o Senhor gosta do mesmo jeito que a gente quer. Isso é um grande problema. A Bíblia vai nos ensinar a maneira que o Senhor quer ser adorado. Para que nós possamos cumprir a nossa missão. Mas vamos ver agora Gálatas capítulo 4 verso 9. E aqui nós vemos um povo, nós vemos uma cidade que estava, que recebeu o verdadeiro evangelho e não cuidou para que aumentasse o seu conhecimento. Começou a dar ouvidos a outras coisas, a outras vertentes, a outras teologias. E começou a se desviar. Receberam o verdadeiro evangelho. Mas começaram a se desviar porque começou a dar ouvidos a outras coisas. E Paulo chama atenção dizendo assim no capítulo 4 de Gálatas verso 9. Mas agora que conheceis a Deus, eles já conheciam, já tinham recebido o verdadeiro evangelho. Ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? O que estava acontecendo aqui? Paulo tinha ido lá, tinha pregado o verdadeiro evangelho a eles. Eles tinham se convertido. Daqui a pouco vieram outros e falaram assim, não, se vocês não circuncidarem, vocês não estão salvos. Vocês precisam voltar a cumprir a lei. A lei cerimonial. Tem que se circuncidar. E eles começaram a dar ouvidos a isso. Paulo, no capítulo 1, ele vai chegar e falar assim, olha, se eu, ou outras pessoas, ou até mesmo se um anjo aparecer para vocês e falarem um evangelho diferente daquilo que eu preguei antes, seja anátema, seja amaldiçoado. Ele até se coloca no bolo, né? Colocando assim, se nós, ele também, ou qualquer outra pessoa, ou até mesmo um anjo, pregar um evangelho diferente, pregar que Jesus é insuficiente, tem que ter ainda a guarda do sábado, tem que ter ainda a circuncisão, porque aí Jesus é insuficiente, né? É Jesus mais o sábado? É Jesus mais a circuncisão? Então, Jesus não é suficiente para salvar. Observe aí o verdadeiro evangelho sendo deturpado. Seja anátema, seja amaldiçoado. E agora ele está chamando a atenção, falando sobre a questão do conhecimento. Vocês receberam o conhecimento de Deus. Vocês têm nas mãos de vocês o conhecimento. E eles ainda, talvez, não tivessem a Bíblia completa ainda. Nós temos. Como é que você faz uso dela? Para conhecer o Senhor? Para crescer na graça e no conhecimento do Senhor? Para atingir o conhecimento da altura, da largura, da profundidade, do conhecimento de Deus, do amor de Deus sobre a sua vida? Para conhecer a paz que excede a todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente? Ou simplesmente você tem a sua Bíblia e só abre ela aos domingos, quando vem ao culto? Assim não tem como nos tornarmos verdadeiros adoradores. Seremos enganados. Se nós não conhecermos a revelação do Pai. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 17 e 18. Diz assim, Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelaivos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei. Quanto mais você conhece de Deus, mais você vai adorá-Lo. Quanto mais você conhece de Deus, mais condições você tem de cumprir a missão de adorá-Lo e de passar a verdade do Evangelho a outras pessoas. Porque também tem isso. Como é que você vai pregar para outras pessoas se você mesmo não conhece para si? Como você vai cumprir as missões, agora falando de procurar os adoradores, de falar do Evangelho, se você não tem conhecimento do próprio Evangelho que você diz crer? É nas Escrituras que nós vemos isso. E nós precisamos crescer. Crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, capítulo 8, verso 31 e 32. O verso 32 é bem conhecido. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas observe o que o verso de número 31 diz. Porque às vezes nós ouvimos esse texto, às vezes tirado do seu contexto. E ele diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ele não está falando para os que não creram, para os fariseus e escribas que estavam ainda não entendendo o que o Senhor Jesus estava dizendo. Ele estava ali proclamando que ele era a luz do mundo, que ele era o Filho de Deus. E os fariseus e escribas estavam assim, meio que aéreos, mas muitos judeus creram. E para esses que creram, o Senhor Jesus diz assim. Jesus aos judeus que haviam crido nele, disse, se vós permaneceres na minha palavra, vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Você já deve ter ouvido falar sobre esse versículo completamente fora desse contexto, né? Como se fosse por um não crente, que não se converteu, que a verdade vai libertá-lo. Não é que não possa usá-lo para isso, que realmente é. Entretanto, o texto é o Senhor Jesus dizendo para aqueles que tinham crido nele e que se eles permanecessem na palavra, seriam seus verdadeiros discípulos. precisamos crescer. E observe que o verbo está no futuro, porque à medida que eles vão conhecendo a verdade, a verdade vai os libertando. À medida que nós, quando nós nos convertemos, certamente nós não conhecemos tudo o que nós conhecemos hoje, ainda conhecemos pouco, perto daquilo que o Senhor tem para nos dar a conhecer. Mas conhecemos o básico e vamos conhecendo um pouquinho mais. E vamos conhecendo um pouquinho mais. E à medida que nós vamos conhecendo mais o Senhor, conhecendo mais o Evangelho do Senhor, certamente nos alegramos cada vez mais. Uma vez eu, falando aqui, numa reunião de oração, falei sobre os elementos da oração. E num dos elementos da oração, um dos elementos da nossa oração é a confissão de pecados. E às vezes, nós quando vamos confessar pecados, claro que quando vamos orar publicamente, nós não vamos ficar confessando os nossos pecados na frente dos irmãos, não há necessidade disso. Entretanto, quando nós estamos lá no íntimo do nosso quarto, conversando com o Senhor, é certo que nós precisamos colocar para fora tudo e colocar nomes aos nossos pecados. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós começamos a entender quão pecadores nós somos. Às vezes a gente acha que a gente pegou umas duas, três vezes durante o dia. Quando a gente vai começar a colocar a lista, a gente fala assim, Senhor, que miserável pecador eu sou. E a gente vê o outro lado também. Senhor, que graça maravilhosa é a do Senhor sobre mim, que mesmo fazendo isso tudo, só nesse dia, o Senhor ainda continua me perdoando e derramando graça e misericórdia sobre a minha vida. Quando nós vamos adorar o Senhor, nós precisamos realmente lembrar quem é o Senhor? Deus Todo-Poderoso, Deus Misericordioso, Deus Amoroso, Deus Fiel, Deus Justo, Deus Gracioso, Pai da Eternidade, o Senhor, que é o Senhor dos Exércitos, aquele que vai à frente da nossa batalha. E quando a gente vai falando os atributos de Deus, o Deus Bondoso, o Deus Misericordioso, o Deus Grandioso que nós temos, Deus Maravilhoso que nós temos, nós vamos vendo o tamanho de Deus, nós vamos reconhecendo isso e falando assim, Senhor, quem eu sou? Por quê? Porque eu, né? Logo eu, um pobre pecador como nós cantamos, nós começamos a adorar o Senhor de fato e de verdade, porque entendemos quem Deus é e quem nós somos. E vamos conhecendo a verdade, e a verdade vai nos libertando, nos libertando de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, de outros pecados mais, e enchendo o nosso coração com o Santo Espírito do Senhor. Cumprindo a missão, adorando o Senhor. E quando nós somos verdadeiros adoradores, certamente vamos obedecer ao Senhor, e vamos cumprir ao outro lado da missão. E qual é o outro lado da missão? É pregar o Evangelho. Primeiro é conhecer o Evangelho para que nos tornemos verdadeiros adoradores. E agora que somos, então precisamos anunciar esse Evangelho. Porque como verdadeiros adoradores, certamente obedeceremos ao Senhor. E agora, nós vemos, queridos, como aquilo que Deus faz, faz com que todos os povos proclamem a grandeza do Senhor. Nós lemos isso no Salmo 67. Observe que o final, o verso número 7 diz, abençoe-nos Deus e todos os confins da terra clamarão. Por quê? Porque todos os confins da terra. Porque, queridos, a bênção que nós recebemos não é algo somente para nós. É algo que precisa ser compartilhada para que as pessoas vejam, não como eu sou agraciado por Deus, mas como Deus é gracioso para conosco. O foco da bênção que recebemos não somos nós, mas o outro que vê a graça de Deus sobre nós, mesmo nós não sendo merecedores e recebendo aquilo. Abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão, o clamarão, o proclamarão dessa grandeza. Acontece uma coisa muito interessante quando a gente vai lá em Josué capítulo 2 e há um diálogo entre ou um diálogo ou um triálogo, porque eram dois espias e ali me fugiu o nome da Raabe. Muito obrigado, meu irmão. Fugiu o nome aqui na hora. Claro que não existe a palavra triálogo, meus irmãos, é só uma brincadeira aqui. Mas os dois espias estão conversando com Raabe e Raabe fala assim, nós temos ouvido, o povo tem ouvido do que o Deus de vocês tem feito por vocês, como ele abriu o Mar Vermelho, como ele derrotou os reis, amonitas e moabitas para que vocês chegassem aqui. E o povo está com seus corações temerosos, estão com seus corações derretidos, porque eles ouviram do grande Deus que vocês servem. É justamente isso. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Eles não estavam, o pessoal de Jericó não estava com medo de Israel, estava com medo do que o Deus de Israel poderia fazer. quando nós proclamamos o Evangelho para alguém, nós não falamos de pessoas aqui, dos irmãos, da igreja, da IPG2, nós falamos daquele que é grandioso, daquele que é poderoso, daquele que tem toda autoridade nos céus e na terra, o Senhor Jesus Cristo. Nós proclamamos a Ele, é isso que faz com que nós preguemos o verdadeiro Evangelho, falando do Senhor Jesus. Que bom que nós amamos a nossa igreja e falamos bem da nossa igreja, falamos bem do louvor, falamos bem dos pastores, falamos bem dos nossos irmãos, falamos bem das sociedades internas, o ministério que nós trabalhamos, espero que seja assim mesmo. Entretanto, falar bem dessas coisas não é pregar o Evangelho, pregar o Evangelho é falar de Jesus, de quem Ele é e o que Ele fez. e nós precisamos fazer isso, precisamos assim fazer. É isso que vai dizer lá em Atos capítulo 19, abra sua Bíblia por favor, Atos 19 verso 17, leia comigo esse texto, Atos 19 verso 17. Aqui é um caso muito interessante que aconteceu e eu gostaria de, vou ler o versículo e depois vou contar o contexto desse versículo. Observem, queridos, como é importante falar do Evangelho do Senhor. Diz o texto, lê comigo, por favor. chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Está vendo a adoração? Mas sabe o que aconteceu para chegar aqui? Alguns viram Paulo fazendo algumas coisas e outros apóstolos mais e aí resolveram dar uma de bonzões, bonzão. E aí viram um rapaz demoniado, chegaram para ele e falaram assim, em nome de Jesus Cristo, aquele que Paulo prega, sai. O demônio que estava no corpo daquele jovem simplesmente falou assim, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? e ó, deu uma coça neles e eles saíram envergonhados. E todos, aí vem o contexto, e todos aqueles que viram aquela situação toda engrandeceram o nome do Senhor Jesus Cristo. Engrandeceram. O Senhor usa até coisas assim inusitadas para que o nome dele seja engrandecido. Queridos, porque a adoração é a missão da igreja e nós precisamos buscar os verdadeiros adoradores. E como fazemos isso? Pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, pregando a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 2, versos 9 a 11, um texto também bem conhecido, diz assim o texto, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. É por isso que nós fazemos missões. É por isso que nós cumprimos a missão. Nós fazemos missões porque precisamos pregar o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho porque fazemos missões. Pregando o Evangelho do Senhor para que esse nome seja conhecido, reconhecido e adorado. Que toda língua confesse que Jesus é Senhor. Toda língua confesse que Jesus é Senhor. Povos, tribos, clamarão. Nós cantamos aqui e aqui encerrando esses textos que eu elenquei aqui gostaria que você lesse comigo lá em Apocalipse capítulo 7 versos 9 e 10. Apocalipse capítulo 7 versos 9 e 10. Vamos lá? Vamos ler juntos? Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações tribos povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos e clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. era uma multidão que não podia se enumerar e quem estava presente? Representantes de todos os povos línguas nações tribos é por isso que nós fazemos missões porque entendemos que em todo o mundo em toda a terra aos eleitos do Senhor todos se converterão diante da palavra? Não quando nós lemos lá em Romanos capítulo 10 nós vimos isso todos se converterão? Não o próprio ele cita justamente Isaías quando Isaías 53 o primeiro versículo antes dele falar sobre o servo sofredor ele fala assim quem creu em nossa pregação? Muitos não creram muitos hoje não estão crendo muitos estão morrendo sem crer mas certamente haverá representantes de todos os povos nações tribos e línguas até mesmo os ninivitas povo que era inimigo assim número um do povo de Israel faziam atrocidades mas houve uma geração que foi salva pela graça misericórdia do Senhor aquela geração que ouviu o profeta Jonas sair e com poucas palavras simplesmente falando que dentro de alguns dias aquela cidade seria subvertida aquele povo creu naquela palavra aquele povo se arrependeu dos seus pecados aquele povo foi salvo cem anos depois Naum fala contra aquele povo de novo mas aquela geração de Jonas se arrependeu dos seus pecados haverá então ninivitas no céu certamente que sim todos certamente que não assim queridos nós entendemos que a palavra do Senhor precisa ser pregada e quando nós fazemos isso fazemos claro pensando nas pessoas também nos perdidos que precisam ouvir a palavra do Senhor mas antes disso precisamos fazer em obediência e adoração ao Senhor essa é a missão da igreja e porque nós adoramos o Senhor nós pregamos o evangelho do Senhor fazendo missões no livro peregrino acontece uma coisa muito interessante tem uma história tem um momento da história que dois dois personagens a formalidade e hipocrisia eles pulam o muro que dá acesso ao caminho estreito o caminho que cristão está atravessando e cristão chama a atenção deles cristão fala que eles precisavam passar pela porta estreita se não passassem pela porta estreita eles não seriam aceitos lá e aqueles dois personagens formalidade não formalista fala com ele assim não mas várias pessoas do nosso país já fizeram isso nós estamos fazendo aquilo que todo mundo está fazendo e certamente deu ruim quem já leu o livro sabe muito bem disso tem muita gente querendo pegar atalho e nós como adoradores do Senhor precisamos avisar essas pessoas isso é fazer missões que o caminho só tem um não existe atalho para o céu só existe um caminho e esse caminho você sabe quem ele é Jesus é necessário que avisemos essas pessoas que o caminho das boas obras não serve o caminho da religiosidade não dá o caminho da hereditariedade meu avô era crente meu pai era crente então eu sou crente não existe o único caminho para o céu é Jesus Cristo é isso que nós fazemos nós precisamos avisar as pessoas que estão na ignorância sobre o verdadeiro caminho para que elas adorem ao pai de fato e de verdade em espírito em verdade quando fazemos isso nós adoramos o senhor cumprindo a nossa missão de adorá-lo fazendo missões que faz parte da obediência ao senhor que o senhor nos abençoe que o senhor nos ajude a cumprir a nossa missão fazendo missões para a glória para a glória para a glória para a glória do pai vamos orar nos coloque de pé vamos orar nesse instante Deus Deus bendito faz de nós verdadeiros adoradores certamente o pai nós ainda estamos caminhando é o processo da santificação e nesse processo de santificação estamos conhecendo cada vez mais o senhor e como lá também no profeta Oséias assim como no capítulo 4 verso 6 diz que o seu povo estava sendo destruído por falta de conhecimento no capítulo 6 vai dizer conheçamos e prossegamos conhecendo o senhor e que seja esse o alvo da nossa vida conhecer o senhor para que nós possamos adorá-lo em espírito em verdade é esse que o pai que o senhor procura como disse o próprio senhor Jesus e eles serão alcançados por meio da sua palavra e é por isso que o senhor nos deu o privilégio de conhecer o senhor para pregar o senhor para falar do senhor para proclamar a verdade do senhor para proclamar a palavra que traz refrigério traz libertação traz cura traz salvação ao coração do perdido para que o teu nome em todas as coisas seja glorificado a tua palavra que é viva e eficaz a tua palavra que vai e não volta vazia seja para salvação seja para condenação mas ela não ela cumprirá o propósito que o senhor apraz nós cremos disso e por isso ensina-nos a adorar a adorar o senhor e a pregar o evangelho do senhor não pregamos pessoas não pregamos obras a não ser a obra da cruz cumprida por jesus o nosso o nosso amado senhor e salvador ensina-nos o pai dia após dia é a oração que fazemos em nome do teu filho amado jesus amém que a graça bendita do senhor jesus cristo o amor de deus o pai a comunhão e a consolação do espírito santo seja sobre o povo de deus aqui neste lugar espalhado por toda a terra hoje para todos sempre amém amém